A depressão é um transtorno mental caracterizado por uma profunda sensação de tristeza e desânimo Muitas vezes até incapacitante No mundo existem 300 milhões de pessoas com a doença No Brasil, 12 milhões O diagnóstico é complexo e o acompanhamento profissional indispensável A depressão é uma doença, melhor dizendo, é uma classe de doenças que acometem humor A gente não tem um único tipo de depressão, a gente tem vários tipos Existe a fase depressiva em pacientes bipolares Tem a depressão maior, que é a depressão clássica, que todo mundo conhece Tem a distimia, por exemplo, uma depressão mais leve, mais crônica Então, via de regra, é uma doença que atinge o humor da pessoa, interfere na motivação Ela costuma vir associada com algumas crenças negativas sobre si mesma, sobre o mundo, sobre o futuro A relação com o mundo, por assim dizer, fica adoecida Então, acaba sendo uma doença incapacitante também Uma das doenças hoje que mais afasta as pessoas do mercado de trabalho De acordo com a pesquisa mais recente no Maranhão 5,4% das pessoas com 18 anos ou mais sofrem de depressão Isso representa 263 mil pessoas A maior prevalência é de 8,2% do sexo feminino Os homens são 2,4% É procurar o acompanhamento médico Caso haja jamais suspeita, a gente pede que os meios de acesso que essa pessoa tem para o suicídio Eles sejam dificultados Então, se você mora em prédio, que sejam colocados em redes de segurança Os objetos perto do cortante, que eles sejam sempre em locais comuns da casa Quartos, banheiros de dentro da casa que não tenham chaves Cordas, tudo isso tem que ser colocado em locais comuns e difíceis de acesso E se essa pessoa fizer uso de medicação, que essa medicação E assim como os outros produtos químicos, né, o sanitário, etc Sejam colocados em locais trancados com chave Todo esse cenário preocupa as autoridades e o poder público Na Assembleia Legislativa do Maranhão, o deputado Eliton do Curso tem um projeto de lei em tramitação Que trata da importância da contratação de psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais E terapeutas ocupacionais pela Secretaria de Estado da Saúde O intuito é oferecer atendimento às vítimas da depressão no Estado Nosso mandato tem pautado a valorização da vida E no combate à depressão, no combate ao suicídio Nós já apresentamos vários projetos de leis, inclusive com alguns já aprovados nessa temática Já realizamos audiências públicas E as pessoas precisam compreender que a depressão não é mimimi, não é frescura É uma doença que tem que ser tratada com muita seriedade, com muita responsabilidade E é por isso que esse novo projeto que nós apresentamos É que nós temos a necessidade de uma atenção especializada no combate à depressão E acreditamos que será aprovado não só na CCJ, mas também no Plenário da Assembleia E mais uma vez, a nossa luta em defesa da vida E aí E aí